Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar um fudim de abacaxi feito com gelatina. Então, primeiro eu coloquei, são duas gelatinas, né? Eu coloquei 500 ml de água para ferver, está fervendo, né? Agora eu vou colocar a gelatina dentro, desligar, né? Ó. Mexer, né? É, mexer bem e deixar esfriar um pouquinho, tá? E eu vou pôr no liquidificador ou uma batedeira, onde você achar melhor. Olha, eu estou colocando o leite condensado, certo? É uma caixinha de leite condensado ou uma lata. Aí eu vou bater bem. Deixa eu colocar todo o leite. Bom, depois que você bateu a gelatina, né? Com o leite condensado, aí você acrescenta as duas caixinhas de creme de leite, né? Então, ó. Aí você mexe bem, devagar, né? Para misturar bem. Aqui já está pronto. Só que eu vou acrescentar essa receita, mas não é, é a critério da pessoa, tá? Eu vou acrescentar quatro colheres de leite ninho, de leite em pó, né? Aí, ó. Aí vou mexer bem. Mas lembrando que quem não gosta, galera, já está pronta a receita, tá? Olha, se você quiser agora, acrescenta abacaxi. Corta em pedaços, né? Põe na forma, corta em pedaços e joga assim dentro. Pode ser esse enlatado. Esse enlatado ou você coloca o abacaxi fresco, né? Você que sabe, tá? Então, agora é só colocar na geladeira e deixar por uns... Uma meia hora, quarenta minutos, até ela ficar... Até soltar da assadeira. Oi, pessoal. Aqui está o pudim, né? Que eu fiz, tá? O pudim de abacaxi. Ó. Olha, que delícia. Tá vendo? E aí, né? Eu deixei na geladeira, mais ou menos, uma hora, porque eu ia... Eu fiz já era umas quatro horas, né? Depois eu deixei até mais, porque eu só fui tirar agora, que a gente já jantou, que é a sobremesa, né? Mas aqui está, ó, bem consistente, né? Então, ó. Delícia. E se vocês gostaram, clique em... Gostei. Se inscrevam no nosso canal e deixem o seu comentário, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau, 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 tchau.